O nome do jogo que a gente vai jogar agora é Night of Consumers. Night of the Consumers. Basicamente, a gente tá vendendo numa loja e é um jogo de passar raiva. Não é terror, tá? É um jogo de passar ódio mesmo no coração. Você fica desesperado, você fica tipo, ai meu Deus, sabe? Aí falaram, a gente joga porque é um jogo meio desesperador. Acho que eu vou passar ódio. Night of the Consumers. Ou a noite dos consumidores loucos. Temos que atender os clientes e vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque aparentemente tem uns clientes ensandecidos que parecem zumbis, gente. Vamos ver. Não sei muito bem o que me espera nesse game. Start, que eu tô afim de startar. Start, meu amor. Ah, começou. Achei que eu tinha travado o negócio, né? Não entendi muito bem o que tá acontecendo, não. Olha, gente. Olha, que que é isso? Ai! Você está atrasado. Peraí, gente. Que agora ficou um pouco baixo, né? Peraí. Você está atrasado. Ah, é uma opinião sua, né, meu amor? Pra mim, eu tô na hora certa. Tô atrasado? Eu sei que você é novo aqui, mas eu tenho que te contar algumas coisas. Meu nome é o gerente. O que é que eu tenho a ver com isso? Nós nunca estivemos tão ocupados nesses dias. Então, você tem que ser legal. É fácil trabalhar aqui. Tá, beleza. É fácil. Então, vamos ver. Mas lembre-se. Nós temos uma reputação por aqui, nessa cidade, né? Não me faça ficar parecendo um idiota na frente dos outros gerentes. Você não quer fazer eu ficar parecendo um idiota na frente dos outros gerentes. Quer? Não, não quero. Essa loja é a melhor da cidade. E nós temos que manter desse jeito. Se alguma coisa... Se meus clientes não saírem daqui satisfeitos, eu vou ouvir sobre isso. Então, a gente tem que atender todos os clientes e eles saírem daqui satisfeitos. Agora, encontre o Jimmy. Ele esteve trabalhando por aqui durante esse tempo. Ele é um funcionário muito leal. Um funcionário meu muito leal. Ele vai te mostrar o que você precisa fazer. É... Beleza. As coisas que eu tenho que fazer pra poder arrumar a loja. Ok. Tô preso. Homem, você me deixou preso aqui. Você tá louco? Ai, eu tenho claustrofobia! Me abre essa pó! Tinha aparecido uma ação aqui. Ah, eu tenho que guardar. Como que guarda, meu amorzão? Ah, tá. Entendi como que guarda. Ok, guardei. Agora abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu. Beleza. Eita, gente. Parece um peido. Ai, o que é isso? Eu não consigo fazer nada, gente. É a ação do jogo normal, o vídeo. Olha o homem correndo com uma cara desesperada, gente. O que que acontece? Ai, nojento! Gofou no chão. Vai ter que limpar, que agora eu sou funcionário novo. Não vou limpar. Gente, o que que é isso? Jogaram os negócios aqui. Olha, você vai limpar isso, que eu sou funcionário novo. Não vou limpar seu vômito, não. Você tá louca? Você não é louca? Vou sair. Não consigo sair. Ai. Eu não posso mais lidar com isso. Eu não sou um pago o suficiente pra passar por isso. Ih, tá revoltado, gente. Os clientes são rudes. Tá revoltos. Eles são doentes. Isso tem que parar. Isso tem que parar agora. Eu cheguei ao meu limite. Ele tá surtado, gente. Escuta. Agora é com você. Tem muitas brateleiras vazias. Você precisa arrumar tudo. E não pode deixar o gerente irritado. Aqui. Aqui tem algumas anotações que eu fiz enquanto eu trabalhava aqui. As gorjetas salvam o tempo. E o tempo não sei o que. Beleza. Ah, você ganha tempo com as gorjetas. Então tem ganho de gorjeta. Prece ask para ver as notas que eu faço. Boa sorte. Esse lugar é o inferno. Eu vou sair daqui. Ou seja, ele pediu demissão. Largou a gente aqui. Ah, o Léo. Estamos sozinhos. Não consigo sair por aqui. Não posso pegar uma faca, não? Para me defender dos clientes. O que está acontecendo nesse estabelecimento comercial, gente? Estou nervoso. Ui. Ué, não tem cliente, gente. O que é isso? Kitchen. O que é kitchen? Beleza, kitchen. Peguei a caixa de... Ah. Tem categorias. Será que eu tenho que achar kitchen? E levar as coisas para kitchen? Ai, eu corro mais rápido. Que babado. Beleza, vamos levar as coisas para kitchen. Será que tem categoria kitchen? Tem a categoria kitchen. Será que é aqui? Espaço. Ah, meus amores. Ai! Eu larguei a caixa no chão. Por que eu fiz isso? Vai, meu amorzão. Vai. Vai. Tem que pegar o maior número de quantidade de coisas. Isso, eu tenho tempo. Rápido, meu amorzão. Vai, bota as coisas aí na tela. Solta o item. Olha, você tem problema? Solta o item onde eu estou mandando. Solto! Soltei o item. Gente, me parece bem... Ai, vai! Que medo! Ai! Olha aqui, eu não sei o quê. Don't get between my caffeine. Nonononononofire. Olha só. Café? Onde está o café? Café? Categoria de café? Para de me seguir, você está louca? Videogame. Café? Tem categoria de café aqui, gente? Eu não sei. Drinks. Drinks. Café, drink. Ah, eu tenho que levar os clientes para o café. É... Ai! Ai, o que é isso? Aqui. Onde está a comida? Não, não, não. Comida? Comida. Calma, você quer comida, meu amor? Food. Food. Food, food. Ai! O que é isso, gente? Tem algum açúcar nisso? Açúcar? Açúcar? Onde é que vai ter açúcar? Que categoria é açúcar? Não existe categoria açúcar, meu amor. Que categoria é essa? Toys, Halloween, eletricidade. Olha, ele está me seguindo. Mano, você está louco? Eu não sei onde é a categoria açúcar aqui. Açúcar? Magazines? Furniture? Não é? Categoria açúcar? Food? Food? Sweeties? Não! Ele quer falar com o Gerard! Mas eu achei essa categoria sugar. Ai! Eu fui demitido. Gente, que trabalho horrível. Eu quero ser demitido. No caso, eu estou querendo mesmo. Minha demissão. Videogame. Gente, eu tenho que correr. Ninguém pode... Eu não posso pegar... Nenhum cliente pode me parar. Videogame. Calma. Vou andar devagarzinho. Videogame. Beleza. Beleza. Vai, preenche. Preenche! Preenche! Preenche antes que chegue um cliente. Rápido! Preenche. 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 Preenche isso aqui. Preenche aqui também. Preenche lá. Acolá. Preenche! Preenche aqui. Corre. Larga a caixa. Sai! Sai! Ai, não acabou. Preenche aqui. Preenche aqui. Preenche! Acabou. Ai, não acabou. Pronto, pronto. 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 Não tem cliente aqui. Ok. Ai! Ai! Alguém me correndo. Ai! 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 O que que você quer? Gente, me ajuda a anotar as coisas. I believe a smoothie. Product. Eu preciso deixar minha pele boa. Produtos de pele. Skincare. Skincare, gente. Ai, levei ela na beleza. Ai! Tem um homem vindo na minha direção. Eu não quero. Eu não quero. Corre do cliente. Eu não tenho como impedir os clientes de virem na minha direção. O que que é isso? Drinks. Pra eles acharem a categoria Drinks. Ai, gente. É só os clientes não me verem. Ai! Ai, eu vou estar perdendo. Ai! Excuse me, nada! Me deixem baixo! Drinks. Ai! I lost my baby. Encontre ele. Perdeu o bebê no mercado. Pô, também, né? Que mãe de merda. Como é que perdeu o bebê no mercado? Cadê teu bebê? Cadê teu bebê? Como é que eu vou achar um bebê no mercado gigante, minha mão, moça? Ele não tem uma categoria pra ele estar. Cadê o bebê dessa mulher que ela esqueceu o bebê no mercado? O bebê no mercado, gente? Cadê o bebê dela? Eu tô ouvindo o chorinho. Ai, eu vou falar com o gerente. Corre. O gerente não vai me pegar agora. Eu tô ouvindo os passinhos dele. Eu tô ouvindo. Ai! Eu não quero jogar esse jogo! Não tem uma categoria pro bebê. Eu tava indo bem quando tinha categoria. Me ajuda a lembrar, gente, a posição das categorias das coisas. Bosta de caixa essa. Cozinha. Cozinha era pra cá? Farmácia. Produtos de beleza. Cozinha era, acho que era pro outro lado, né? Que desesperador esse trabalho. Odiei. Cadê a kitchen? Nossa, eu nunca mais achei a kitchen. Ah, tá aqui. Kitchen. Beleza. Vamos. Bota pra cá. Bota pra cá. Vai. Com velocidade. Isso. Isso. Preenche. Preenche. Os clientes estão chegando. Rápido. Muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Isso. Isso. Nenhum cliente pode me parar aqui antes de eu terminar essa categoria. Porque agora eu vou fugir de todos os clientes. Bota aqui. Preenche. Beleza. Perfeito. Pega a caixa. Pega a caixa. Pega a caixa. Pega a caixa. Não! Eu não posso ler os últimos reviews da game. Ele quer ler. Magazines. 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 Magazine Luiza. Magazines. Vem ler. Vem ler aqui. Isso. Vem ler, magazines. Do it yourself. Não! 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 Não, eu não quero já atender. Eu não quero atender você. Leave me alone. Ele tá vindo com um carrinho atrás de mim, gente. Ai, não! Ele chegou. Eu estou trabalhando aqui. Ele é o favorito. Show-me os pets. Comida de pets. 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 Não, aqui não é pets. Gente, onde eu quero é pets? Onde é pets? Pets. Pets. Furniture. Pitching. Kitchen. Clothing. Halloween. Não é Halloween. Não é Halloween. Pets. Cadê pets? Cadê pets? Não. O gerente não vai me pegar. Ai. Gente, eu quero atender pelo menos três clientes. Não vou conseguir atender três clientes. Que ódio. Não é possível que eu sou que eu tô complexo assim. Drinks. Caraca, inferno. Gente, me ajuda a lembrar os lados das categorias ou elas mudam. Não, né? Ó, magazine. Anota aí, galera. Do it yourself é perto de videogames. Que é perto de toys. Ai. Ai, que susto. Drinks. Drinks. Ó, anota as categorias quem puder. Halloween. Clothing. Kitchen. Furniture. Eu vou olhar o chat pra vocês me ajudarem. Me ajuda, gente. Anota tudo. Drinks. Sou muito desesperado. Drinks. É aqui. Beleza. Vambora. Vai. Vai. Isso. Isso. Eu tô ficando melhor. Agora eu boto dois produtos por vez. Olha como eu tô bom. O jogo é muito bom. Sou muito bom nesse jogo. Corre. Ah, videogame. Não, excuse me nada. Não tem excuse me. Ah, não. To make the voice. I need drugs to make the voice go away. Drogas. Drogas. Que drogas? É remédios? Kitchen. Furniture. Gente. Drugs. Ele precisa de drugs. Não tem pra cá. Drugs. 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 Drinks. 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 Alcool. Vou jogar. Eu vou levar ele pro patch. Não pode. Drugs. Ai, era farmácia. Eu tinha achado. Calma, amor. Eu leio devagar as coisas. Vou ficar aqui pra ver o gerente vindo. Não. Não! Gente, eu quero conseguir concluir cinco clientes. Virou minha meta agora. Cinco ou três. Drinks. Eu não posso dar devagarzinho assim, né? Eu tenho que correr. Drinks. Ó, eu tô começando a lembrar as categorias. Eu acho que é assim que o jogo funciona. Vai. Isso. Isso. Distribui. 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 Olha como eu tô distribuindo rápido. Antigamente eu era bem lento, né? Olha só. Olha a minha distribuição. Meu trabalho melhorou muito. Olha só a velocidade que eu tô agora trabalhando. É isso. Preciso pegar uma caixa. Pronto. Pega e corre. Olha só. Agora eu corro pegando a caixa. Eu tô um babado. Ai! Ai, dá pra acertar eles. Com a caixa. Quando vier um cliente, eu vou jogar uma caixa nele. Pronto. Que aí eu resolvo o meu problema. Não atendo ninguém. Ai, ele me pegou. Excuse me. Onde tá o café? Café? Café. Gente, café. Onde fica o café? Food. Drinks. 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 Cleaning. Cleaning. Isso. Acertei ela. Cleaning. 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 Não, é pra cá. Não. Não. Não, não vem na minha direção. Pra cá. Cleaning. Cleaning, gente, me ajuda! Onde tá o Cleaning? Eu passei pelo Cleaning? Tô desesperado. Olha, eu tô conseguindo fugir dos clientes. Cleaning. 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 Cleaning é aqui! Por que que... Cleaning. Cleaning, gente? É aqui, Cleaning. Por que que não tem? Cleaning. Gente, o que que é isso? Vou pegar outra caixa. Eu não gostei dessa, não. DIY. Que lugar é esse, DIY? Não. Não. Excuse me nada. Excuse me nada. Pronto, eu vou acertar todos os clientes com uma caixotada. E vou pegar caixas mais fáceis. Cadê caixa? Eu quero uma caixa mais simples, uma categoria que eu... Não, 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 não. Eu só quero paz. Video games. Video games. Me ajuda, gente. A categoria video games. Ai, ela me pegou. Ai, ferrou-se, né? Porque o lost baby, a gente sabe que a gente não acha o lost baby aqui. Cadê o bebê dela? Gente, me ajuda a achar o choro dessa criança. Ferrou. Eu vou morrer. Não sei onde tá a criança. Lost baby dela. Espera pra cá. Ela perdeu a criança. Ai, ela vai falar com o gerente. Dá pra jogar caixa no gerente, será? Ai, não consegui. Acho que dá, hein? Acho que dá pra jogar caixa no gerente, gente. Pra evitar minha demissão. Nada melhor pra evitar uma demissão do que agredir seu chefe, né? Vai me demitir? Acho que não. Vou jogar uma caixa pesada na sua cara. Farmácia. Vamos lá, farmácia. Cadê essa merda dessa farmácia? Que o homem queria drugs na farmácia e eu não sabia onde ficava. Farmácia. Farmácia. Olha, eu tô achando tudo já nesse mercado, gente. Eu tô o próprio funcionário do mês. Vai. Vai. É o cream. Ó. Olha isso, gente. Eu arrasei muito. Sério, eu sou assim, muito bom. Sou muito bom. Com esse jogo. Vai. Isso, pra lá. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E agora, gente, sabendo que a gente pode tacar caixa nos clientes, fica um pouco mais fácil também, né? A gente tem que sempre estar munido de uma caixa, né? O problema é quando a gente… Ai! Não, não. Não, eu acho que uma vez que eles te viram, já era, né? Não tem mais como você se livrar. Ah, peguei uma caixa. Pronto. Halloween. 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 Aqui. Halloween. Ai, não! Eu tava com a caixa de Halloween. Don't make sense to find the ghost. Toys. 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 Vem pra cá. Toys. Toys. Pronto. Ih, ih. Tem um cara ali na esquina. Halloween. Halloween. Aqui que eu preciso vir. Isso. Isso. Bota. Bota as máscaras. Bota as máscaras. Bota as máscaras. Bota todas as máscaras. Isso. 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 Vai! Isso. 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 Mais uma categoria. Beleza. Duas categorias. Tenho duas. Enchi duas categorias. Nossa. Ah! Não! Leave me alone! Leave me alone! Não, não, não. Eu nunca vou parar de correr. DIY, gente. DIY. Onde fica DIY? Que categoria é essa? DIY, gente. Saberam que tinha esse DIY no mercado. Já era. Não pode parar. Never too late to stop. No, no, no. Got virus. Fly around. Don't touch me. Farmácia. Farmácia. Claramente ele quer farmácia. Farmácia. Ai, meu Deus. Farmácia. Farmácia. Cadê farmácia? Gente, cadê farmácia? Era do outro lado. Ele vai chamar o gerente. Farmácia. Farmácia. Ai, não dá pra sentar a caixa nele, gente. Não dá. Não dá. Passei do lado da farmácia. Inferno, gente. Calma, eu não vou desistir. Me ajudem. Se eu olhar pra cá, eu não... Sabe? Se eu olho pra vocês do chat me ajudando, aí eu não... Kitchen. Kitchen é pra cá? Jean, do lado. Era do lado? Kitchen é pro outro lado. Eu não consigo memorizar. A memória é muito ruim, cara. Isso é um problemão que a gente vai ter aqui. Kitchen. Achei. Beleza. Só vamos. Vamos. Vai. 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 Isso. Isso. Pronto, foi. Caixa. Caixa. Pet food. Pet food. Pet food. Ah! Não! 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 Leve-me a laune! Leve-me a laune! Já era. Gente, pet foods. Rápido. Foods. Ai. Eu não quero te ajudar. I can't believe it. I need a replacement. My microwave broke. Microwave é o quê, gente? Que categoria é essa? Microwave. É kitchen? É kitchen, né? Era kitchen. Pet food. Não, homem. Homem, me deixa. Leave-me a laune. Pet food. Se eu andar devagarzinho... Ah! Não! Não! Those pet games? Pet games. Pet clone games. É games. Categoria games. Alcohol. Drinks. Sweeties. Videogames. Ah, não. Não é aqui. Gente, pelo amor de Deus! Esse não é meu mundo. É do outro lado? Rápido, gente! Eu não consigo olhar pra vocês. Videogames. 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 Não! Não! Sua velha! Fica longe de mim. Isso. Ela caiu deitada. Viram, gente? É sempre bom arremessar uma caixa numa idosa. Você consegue ficar livre do seu trabalho. Pet food. Pet food. Gente. Ah, velha. Não! Me deixa. Me deixa viver minha vida. Pet. Pet food. Gente, me ajuda. Não! Ah! Não! Mystery magazines. Magazines! Gente, eu errei da outra vez. Magazines. Magazines! Ah, magazines! James! Era do outro lado? Gente, pelo amor de Deus, que jogo horroroso. Aqui, magazines. Vem pra cá, meu filho. Vai! Pega suas magazines. E leave me alone. Pet food. Não! Pet foods. Olha, eu tô ficando ótimo nesse jogo arremessando várias caixas. Pet foods. Olha, esse homem vai ficar me perseguindo. Vai ficar mesmo me enchendo o saco? Sério mesmo? Vou ter que arremessar uma caixa em você a cada hora? Pet foods. Toys. Toys. Não! Ah! Burger! I want burger! Burger! Burger é o quê? Seria o quê burger? Burger é comida? Em kitchen? É em cozinha, né? Não é burger. Burger não é em kitchen. Gente, mas a burger fica na kitchen. Food. É food. É food. É food. Óbvio que é food. É óbvio. Pet foods. Rápido. Rápido. Enche essa gaveta. Isso. Vai, meu filho! Mão na obra! Mão na massa! Pet food. Vai! Pelo amor de Deus. Pet foods. Pet foods. Pet foods. Cadê caixa? Preciso pegar uma caixa pra arremessar alguém. Caso se faça necessário. Video games. Gente, categoria video games. Tá onde? Chat, eu consigo olhar pra vocês muito rapidamente de canto de olho. Não é desse lado, né? Ah! Não! Leave me alone! I lost my baby! Find him! Essa mulher ferrou, gente. O bebê... O bebê ferrou-se. O bebê eu não consigo achar. O bebê é muito difícil. É nível hard. Tá bem alto o choro do bebê. Tá por aqui. Achei! Achei! Ué, eu achei teu bebê! O desgramado! A desgramenta! Eu peguei teu bebê! Deveria ter matado, então! Chata! Não! Nada de... Que desgramenta, gente! Gente! Gente, eu tô com ódio nesse jogo que eu quero zerar. Tô com ódio! Eu tô com ódio! Drinks! Que ódio, gente! Sério! Ai, tem uma salinha aqui. Eu posso me esconder aqui? Ah, eu vi o chat falando que eu posso me esconder aqui. Quando algum cliente me procurar... Antes do cliente me procurar... Gente, pra que que serve essa sala? Drinks. Isso é meu pai de céu, sério, gente. Gravei aqui no negócio. Pera, drinks. Achei. Perfeito. Vamos. Vamos. Vai! Ô, meu amor, é pra hoje! Vambora! Isso! Preciso de caixa. Caixa. Pra arremessar nos clientes. Pra que é essa? Cleaning. Pô, esse cleaning eu nunca consigo achar. Um cleaning muito difícil. Cleaning o quê? Que merda é essa? Cleaning. Ninguém pode me ver. Pronto. Gente, acho que eu vou ficar por aqui. Que que vocês acham? Eu adorei essa salinha com papo higiênico. Consigo fazer minhas necessidades. E tô com o cleaning. Eu devia ter pego o food, né? Pra poder me esconder aqui. Ninguém me viu. Ih, tão destruindo aqui o estabelecimento. Que que é isso? Cleaning. Ai, eu não gostei dessa caixa. Essa caixa é muito difícil. Preciso de outra. Só preciso achar em algum lugar uma outra caixa. Achei. Videogames. Gosto mais dessa. Ah! Não! Videogames. Gente, videogames. Furniture. Videogame ali. Tem uma senhora aqui. Seixar ela inconsciente primeiro. Isso. E agora trabalhar aqui. Não. Não, ela vai me ver. Não! Não, minha senhora. Não, 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 não. Não! 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 Minha senhora, não. Isso. Vai pro outro lado. Eu, hein. Tá doida? Tô trabalhando aqui. Você querendo mexer o saco. Vou jogar outra caixa na senhora. A senhora vai ficar estrupiada. Não quer, né? Quer uma caixa na cabeça? Acho que você não quer uma caixinha na sua cabeça. Quer? Tá afim de uma caixa na cabeça? Uma caixota? Não quer? Então, beleza. Preciso de outra caixa. Putz, não tenho caixa. Gente, problemão, hein? Problemão. Sem caixa aqui é um problemão. Caraca, tem vários deles. Vários zombis. Se eu der uma corrida aqui. Uma corrida sem destino. Não vou. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Gente, não tem uma caixa nesse estabelecimento. Ah, tem uma aqui. Toys. 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 Toys é onde, gente? Drinks. Vou ficar aqui dentro. Toys é... Gente, o Toys é pra onde? Ah! Não. Não! 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 Videogames. Real games. Videogames era do outro lado. Eu tava lá na outra ponta. Vem, 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 amor. Vem. Vem aqui. Era por aqui. Videogames. Toys. Videogames. Vem, vem. Vou errar. E aí vai acertar agora. Pronto. Fica trans. Toys é aqui. Perfeito. 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 Little Toys. Ó. Eu preenchendo com vários teletubbies. Isso. Vários teles. Teletubbies. Teletubbies. Perfeito. Vou entrar aqui pra dar uma respirada. Chorar. A gente sempre tem o momento de chorar no trabalho, né, galera? Peraí. Caixa. O que que é essa? Pet food. Vamos... Vou ficar aqui. Gente, o pet food é pra onde? Explica pra mim. Que a gente já vai no caminho certo. Pra onde eu vou? Pet food é nessa direção que eu já tô ou na outra? Ou não? Eu tô com... Não tô puto, não. Tô nervoso, gente. Jogo muito tenso. Pets. Outro lado. É no outro lado. Não! Pra cá. Pet food. Cadê? Pet. Ai, olha quem tá ali. Pet. Isso. Vai! Vai! Preenche! 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 Isso. 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 Vai! 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 Vai com rápido! Vai forte! Vai, meu filho! Isso! Vai! 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 Vai, coisinha! Vai! Aqui! Pô, sacanagem do jogo! Cleaning. Cleaning. Ceta. Cleaning, cleaning. Cleaning. Gente, essa caixa é muito difícil. Não! Não! Leave me alone! Watch mais. Just take me to drink session. Drink. Drink é onde? Drinks. Aqui. Aqui. Não, essa eu sei que não é. Pronto. Cleaning, gente. Cleaning é onde? Preciso entrar na salinha. Vamos pensar, gente. Cleaning é onde? Cleaning. Esse Cleaning inferno aqui é onde? Falta só um. É no Cleaning, Jean. O Cleaning tá em que lugar? No lado que eu tô ou no outro? Gente, me ajuda. Tá do outro lado? Tenho vocês falando... Uma parte falando que é aqui, outra tá falando que é do outro lado. O tempo, Jean! Cleaning. Gente. Não, é desse lado, é do outro. Cleaning. Cleaning. O tempo. Food. Cleaning. 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 É aqui? Não, esse é food. Ai. Cleaning. Não é aqui, gente! Esse inferno! Ele é gamer. Gente, o homem é gamer. É do outro lado? É o gamer. Não quero morrer. Eu tô tão longe. Fui tão longe agora. Gamer. Video games. Ai, moço. Gente, a ca... Ai. Eu não quero essa caixa. Eu não gosto da caixa Cleaning. Onde fica o Cleaning, gente? Onde é o Cleaning agora? Gente, pelo amor de Deus! Cleaning. Corre o tempo! Cleaning. Cleaning. Home Cleaning. Não é aqui! Não! 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 Meu jogo morreu. Gente. Gente, o que aconteceu? Aaaaaah! Olha, pra mim deu, tá? Pra mim deu. Pra mim deu! Eu tento mais uma vez. O que vocês acham? Deu, né? Tenta mais um. É a última, galera. As últimas talvez sejam as primeiras. Drinks. Cara, o Cleaning... Essa porra desse Cleaning fica onde, mano? Sério? Que inferno! Foda isso, né, gente? Botarem o Cleaning no negócio, num Cleaning. Tem mil Cleanings. É Home Cleaning, outro Cleaning. Aí não dá pra gente, né? Dois Cleaning diferentes. Sem condições. Sem condições algumas. Mas não tem como. Pronto. Caixa. Precisamos sempre de armas. Videogames. Onde é o videogames, gente? Videogames ali. Sessions. Não, não vai me ver, não. Videogames. Eu não tô aqui, não, senhora. Vou ficar aqui um tempinho, gente. Fazendo um timing. Tá? Videogames. Aqui. Agora é pronto. Vai. Categoria. Isso. Enche. Rápido. Ah, pô, ele buga também, cara. É fogo, né? É o jogo bugado. Beleza. Beleza. Preenchendo. Preenchendo. Preenchendo tudo. Preenchendo cada detalhe. Beleza. Isso de caixa. Essa é o quê? Pet food. Gente, pet food é onde? Pet food. Me ajuda, chat. Pet food. Dá pra ir devacazinho. Sem ninguém ver. Não. 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 Eu tenho que entrar no negócio. Pet food. Excuse me, nada. Pronto. Pronto. É assim que você quer trabalhar? O pet food era onde, gente? Food normal. Pet food. Yeah, this is pets. Yeah. Everyone, I'm so excited to put pet foods in the platform. Yeah, pet foods. Oh my God, I love pet foods. It's awesome. Oh my God, it's so awesome. Vai! Bota o pet food. Isso. Pô, gente, o jogo tá bugado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Pronto. Olha ele. Preciso de caixa. Isso é de caixa. You got a lot of miles. Drinks. 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 Everyone. I need drinks here. Here, boy. Here your drinks. Hope you enjoy it. Bye. Bye, my friend. Caixa. Toys. No! 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 Toys. Toys fica onde? Ela não pode me ver. Ela tá bem ali. Eu tenho que esperar ela. Toys. Talvez esteja pra cá. Ah. Yes. Toys. Ih, era do outro lado. Toys é pra cá. Gente, é pra cá! Ah! É aqui. Vai. Vai! Vai! Vai, Jigglypuff! Jigglypuff não, Paul! É o... Vai! Isso. 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 Run. Bem aqui. Preciso de outra caixa. Caixa ali. Caixa ali. Caixa ali. Caixa ali. DIY. Que merda é essa de DIY? Eu nem vi essa categoria. Gente, que categoria é essa? DIY. Faz sentido nenhum, DIY. Não, 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 não. Tem um homem ali. Querendo me olhar. Ah, DIY aqui. Aqui. Vai. 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 Isso. Vai! Pô! Cinco. Fiz cinco. E agora? O que eu tenho que fazer? Gente, o que eu tenho que fazer? Rápido. Eu tenho que ir embora do mercado? Preenche. Já preenchi agora. Faz mais uma. Foda, agora achar uma caixa aqui, gente. O que é? Ah, não! Aguera phone. Blur cable. Gente! Era eletrônico. Onde tá eletrônico? Rápido! Gente! Sweeties. Food. Gente, não! 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 Fire! Gente, amei esse jogo. Realmente me diverti. Mas... Foi isso. Foi muito interessante. Vocês querem jogar de novo? A gente pode ir pro próximo. Porque eu acho que a gente já morreu o suficiente, né? É. Já deu, né? Faz a última da última. Desiste não, Jean. Gente, vamos pro próximo. Que esse aqui, ó... Se a gente, ó... A gente faz o seguinte. Eu vou botar lá no canal de cortes. Depois que estiver lá no canal de cortes, vocês curtirem. A gente volta e tenta que agora a gente já tem as técnicas. A gente vai pro próximo, tá? Que esse aqui já foi um sofrimento. Muito grande. Tá bom? Eu vou botar no canal de cortes e daí a gente vai pro próximo. Thank you, next. É isso, gente. Vamos desapegar. Mas foi um bom jogo, tá? Eu me diverti. Foi um jogo energia lá em cima. Sabe? Peraí. Ai, meu Deus. Olha o meu cabelo caindo, gente. Beleza. Gostei desse jogo, tá, gente? Foi muito interessante. Muito legal. Muita energia lá em cima, sabe? Foi pra Simão esse jogo. Vocês não acharam? Ah, eu acho que agora a gente pode descer o clima com um joguinho de terror. Ou vocês querem um jogo fã divertido? Porque tem outro jogo fã divertido aqui também. Que nem esse. Que é tipo uma energia lá em cima, ó, né? E tem um jogo mais sustos. E um jogo mais energia lá em cima. Terror. Então, pode ser um terror. E depois de energia lá em cima de novo, a gente faz assim. Energia. Terror. Energia. Terror. Pode ser um conceito meio assim, né? O que vocês acham? Beleza. Então, esse Night of Consumers, a gente já jogou. Perfeito. Maravilhoso. Amei. Sem defeitos. Esse jogo, tá? Me diverti realmente, de verdade. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.